Qual é o nome dela mesmo? Qual é o nome dela? Maria Navalha do Cais Porque malandrinha é muito pequena, hein, pra senhora? Ah, malandrinha é muito pequena A senhora é gigantesca Eu pedi uma putaria Ela é malandra, é gigantesca do Cais Eu quero ver você fazer o que essa navalha faz Ela é malandra, é gigantesca, ela é malandra do Cais Eu quero ver você fazer o que a navalha faz Aí Disseram que mataram a vagabundar E é mentira, ela não morreu Disseram que mataram a vagabundar E é mentira, ela não morreu Ela não morreu Ela não morreu Foi na beira do Cais Que Maria Navalha apareceu Essa é de verdade Foi na beira do Cais Que Maria Navalha apareceu Mariana Valha, abençoa todos Abençoa todos nós que nós estamos precisando Achei Caraca, que recado, hein Olha isso Que isso, mano Na moral Rafa Na moral Fábio é doido, hein Fala nada não, né